A Canção Brasileira Chegou com o fim do verão O sol está presente Como continua O impossível é o amor Pela primeira vez, meu amor Eu me sinto feliz Sabendo o que sou Sabendo que dou O amor mais bonito Quantas vezes vaguei Em meio no quarto Ou nos bares Estou tão só Já não sei mais chorar É que o choro não vem Quando quero sorrir Quando quero sorrir Quantas vezes É que o choro não vem Quando quero sorrir Quando quero sorrir Quando quero sorrir É que o choro não vem Quando quero sorrir Quando quero sorrir 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 Ai meu amor Amor A Canção Brasileira Chegou Com o fim do verão É que o choro não vem